Parece que o povo brasileiro tá mostrando cada dia que passa a sua revolta contra o Bolsonaro. Ontem, por volta das oito e meia, aconteceu panelaça em várias regiões do Brasil, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente desse vídeo, e o recado tá dado pro Congresso, que tá passando pano pro genocida chamado Bolsonaro. O nome de cada um de vocês que tem protegido esse criminoso que ocupa a cadeira de presidente da República, será amplamente divulgado por mim nesse canal, incansavelmente. Hoje, vocês que nada fazem dentro do Congresso, são cúmplices. A possibilidade de chegarmos a 3 mil mortos no Brasil hoje é real. Nas últimas 24 horas, por exemplo, a gente já chegou a um número de aproximadamente 2 mil óbitos por dia. Quando é que vocês vão acordar? Tomar vergonha na cara? Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, como o bom covarde que é, o presidente Jair Messias Bolsonaro cancelou o pronunciamento na TV já por mais de uma vez. Aconteceria ontem à noite, o panelaço tava marcado pra acontecer. Só que o nosso incompetentíssimo presidente da República, o excrementíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, cancelou o pronunciamento. E o motivo é evidente. A aprovação dele tá, a cada dia que passa, indo pro beleléu, como a gente fala na língua popular. Só que o Congresso está na mão dele. Rodrigo Pacheco, covarde, nada faz pra tentar, pelo menos, ouvir as partes ali sobre a possibilidade de abrir ou não um processo de CPI contra o Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados também, o Arthur Lira. Rabo preso total com o presidente Bolsonaro. E o que eu posso dizer pra vocês é que vocês, não só o Arthur Lira, como também o Rodrigo Pacheco, mas todos os deputados e senadores que não têm a coragem de fazer valer a lei, que estão sendo omissos, vocês estão sendo cúmplices de um genocídio. E o nome de vocês será divulgado aqui nesse canal incansavelmente até o período da eleição de 2022, pra que o público brasileiro lembre quem foram os deputados e senadores que preferiram sujar as mãos de sangue para se manter no poder do que utilizar razão e fazer valer a lei e mandar pra cadeia, se não agora, mas pelo menos responsabilizar o chefe desse genocídio em massa que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ontem, por volta das oito horas da noite, a gente acredita que teria um pronunciamento do presidente Bolsonaro, que como todo covarde, que na hora que aperta um pouquinho a situação foge, ele cancelou o pronunciamento. Mas os protestos foram mantidos, os panelaços, como a gente chama, foram mantidos. E como vocês podem ver nessas imagens que a Camila vai mostrar agora, o Brasil ontem estava assim, ó. Pois é, vocês viram, né? O recado tá dado aí pra deputado, senador, que acha que porque o covarde do Arthur Lira não quer aceitar o pedido de impeachment contra o Bolsonaro, tampouco algum tipo de sanção, que acha que prender o Daniel Silveira foi o bastante pra manter a população calada. Não, seu Arthur Lira. A gente vai tá aqui denunciando as suas omissões. A gente vai tá aqui cobrando que a lei seja cumprida. Você hoje é cúmplice. Se de forma intencional não, a gente pode até tentar ali ser altruísta demais, imaginar que talvez seja, talvez não seja. Mas pra mim tá mais do que claro que a sua omissão, basicamente por preocupar com as suas situações pessoais, estão facilitando a morte de milhões de brasileiros muito em breve. Vários especialistas se manifestaram aí, por exemplo, dizendo que 300 mil óbitos hoje é o melhor cenário que o Brasil pode ter. A vacinação no Brasil tem uma velocidade tão grande que pra que o povo brasileiro seja vacinado por completo demoraria dois anos. E sabe por quê, senhor Arthur Lira, senhor Rodrigo Pacheco, senhor Augusto Aras? Porque o incompetente que ocupa a cadeira de presidente da república não quis comprar vacinas que foram oferecidas pra ele em julho do ano passado, não quis comprar vacinas que foram oferecidas pra ele em agosto do ano passado, e agora fica na rua pregando que por ele não tem lockdown, as pessoas não aguentam ficar mais em casa. Pro Rodrigo Pacheco, que na última segunda-feira, por exemplo, no Roda Viva, disse que não tinha como confirmar um crime de responsabilidade porque precisaria ter dolo, ou dolo, como vocês queiram chamar. Eu pergunto pra você, senhor Rodrigo Pacheco, não tá mais do que evidente o dolo, ou dolo, como você queira chamar, não? Na situação envolvendo o presidente Bolsonaro, envolvendo o Eduardo Pazuello. Em que lado da história vocês vão querer entrar? Qual página? A página dos que foram coniventes, que foram cúmplices com genocídio em massa no Brasil, no período que o presidente Bolsonaro, que hoje deixou o Brasil se tornar o segundo país no mundo com mais restrições para entrar em outros países. Como bem já falaram vários colegas aqui na internet, o Brasil hoje é um párea financeiro, é um párea diplomático, é um párea político, e agora também é um párea sanitário. Sabe o que é que tá acontecendo nesse momento no nosso país? A gente tá causando medo nos outros países por espalhar doenças, ou variantes, melhor dizendo, da Covid-19. Sabe por quê? Porque o burro falante que ocupa a cadeira de presidente fica falando bobagem o tempo todo. A mãe dele foi vacinada, ele possivelmente já foi ou será vacinado, porque o cartão de vacinação dele tá em sigilo, e outro covarde exatamente igual a ele, como é o caso do Donald Trump, que criticou a vacina, que criticou isso, criticou aquilo, foi divulgado agora essa semana que o seu Donald Trump, o valentão vacinado, tomou a vacina em janeiro, tomou duas doses já, na verdade, tomou a primeira dose em janeiro, ainda quando estava na Casa Branca, ele e a companheira dele, a Melania Trump. Aí eu pergunto a vocês aí, que estão morrendo por Bolsonaro, o que é que falta pra vocês enxergarem o que tá na frente do seu nariz? Essa discussão aqui, esse conteúdo que a gente traz aqui, não é meramente de esquerda versus direita, esquerda boazinha, direita malvadona, não é essa a nossa pauta aqui, não é esse o nosso objetivo. O Bolsonaro é um páreo mundial, muita gente pergunta por que a gente fica emocionado às vezes quando traz situações como eu me emocionei, por exemplo, na live que eu fiz ontem no Canal 2, mostrando o depoimento do governador da Bahia chorando, na live que eu fiz também com o meu amigo Guga Noblá, no nosso podcast, que a gente entrevistou o André do Reflexo do Todo, porque ele ficou emocionado que o Tim Maia da Paulista tinha morrido, por exemplo, também de Covid, e a resposta é simples, a gente se emociona, a gente chora, porque a gente tem uma coisa que o Bolsonaro jamais terá, empatia e humanidade, Bolsonaro não é humano, ele é uma carcaça de excremento que ocupa esqueleto e massa humana, mas ele não é humano. Eu queria pedir a vocês compartilharem esse vídeo com outras pessoas, que marcassem aí, por exemplo, o Arthur Lira, que marcassem o Rodrigo Pacheco, porque a rua está dizendo aí, vocês não diziam que para aceitar um pedido de impeachment precisava ter comoção popular? A gente não pode ir para a rua nesse momento por causa da pandemia da Covid-19, mas a gente está se manifestando em casa. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e toda a base aí que tem tapado os olhos para esse genocídio que tem acontecido no Brasil, ao ponto que o próprio Paulo Guedes abre a boca e diz que o Brasil pode virar a Venezuela, mas não era o PT que ia tornar o Brasil a Venezuela, não era a esquerda que ia tornar o Brasil a Venezuela? Deixou de ser luta de esquerda versus direita, gente, não é essa a luta não. A luta é para quem apoia a morte e para quem defende a vida. Hoje é basicamente essa a luta, tá bom? Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like para que esse vídeo tenha um alcance grande aqui na plataforma do YouTube para que outras pessoas possam ver o nosso conteúdo e se você concorda ou não, deixe a sua opinião aqui embaixo, é a maneira que a gente tem de aferir o que está acontecendo nesse momento no nosso país, é a maneira que a gente tem também de enfrentar a desinformação. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.